Boas pessoal, daqui quem fala é o Killer FMS e seja bem-vindos ao primeiro episódio da minha nova sobrevivência pessoal Aconteceu uma coisa muito má na minha mega sobrevivência O mapa crashou, não sei porquê, de um momento para o outro fui tentar jogar e ver para gravar o sétimo episódio e aquilo crashou, não sei porquê Mas fiquei muito decepcionado quando isso aconteceu, estava mesmo confiando para gravar o sétimo episódio e de um momento para o outro o mapa crashou Ainda tento instalar os mods, voltar a instalar, fazer, como é que se chama, aquela cena do... Epá, não sei o nome daquilo que se faz para fazer reset ao Minecraft, está-me a escapar agora o nome Fiz isso tudo e continuava a não dar, até mudei para 1.5.2 e não dava na mesma E decidi criar uma nova sobrevivência Sobrevivência awesome E pessoal, espero que não aconteça o mesmo com esta e vamos lá começar Do zero Mas vai ser uma sobrevivência melhor que a outra, vá, pode-se dizer isso Comecei aqui com o bónus de chest Jogo, temos aqui madeira, picaretas, marchados, paus e maçãs Vamos já aqui Os mods que eu tenho basicamente eram os que eu tinha na outra sobrevivência Que é o race minimap Mais more creatures Pronto e mais, tenho alguns Mas eu depois deixo na descrição do vídeo os mods que eu tenho Também tenho o xl biomes que adiciona estas cheirinhas, estas arvorezinhas Para estas arvores de outono, o que é que é? É um bioma novo do mod E aquela árvore ali atrás Esta aqui E vamos lá começar Apanhar madeira, não é? É normalmente o que se faz Ah, também tenho o timbre Como podem ver Estou aqui com um pouco de lag Peço desculpa Tenho que ver o que é que se passa ainda Isto eu estou com 2 frames Estou com 18 frames Está aqui alguma coisa a mal Costumo estar a 50 frames Ok, isto está com muito lag Isto não costumo estar a 50 frames Estou com tanto lag Isto não costumo estar a 50 frames Estou com tanto lag Estou com tanto lag Estão a ver aqui este bioma também muito interessante, eu vou investigar um bocado este bioma aqui. Estas folhas vermelhas, fixe, são fora do normal. Oi? Ok. Já temos aqui a aventura, não é? Aqui para dentro. Um episódio vai se basear aqui dentro. Já estou a ver que sim. Acho que a madeira é igual. Não, esta é madeira, madeira de aberto. Ok, relva. Relva diferente ao que é isto. Ok, grandes árvores. São meu árvores gigantes. Ok, abelhas, gafanheiros, tudo aqui. Eu vou só aqui decorar o sítio. Quer dizer, decorar? Não. O Raze Minimap vai se encarregar desse trabalho. Vou só aqui. Eu estava aquela ravina. Tinha visto. Estava aqui. Vou só meter aqui, oi. Vou só meter aqui as coordenadas. Ravina. Aqui já assim. Ok, cães. Golfinhos. Também. More creatures. Estou bem agressivo para os golfinhos. Aqui também estão bacas. Aqui as baquinhas. Vamos. Morre. Morre. Vamos ali para aqueles lados. Ai, ir para lá vai. Oi, golfinhos estão agressivos. Vamos por aqui. Vamos rápido. Ai, os gatos estão agressivos. Ai, quem é que me abenou? Ai não. Filha da puta. Cabrão. Ainda por cima não tenho os dead points. Ativos. Vou já ativar. Golfinho. Como é que eu estou a morrer com golfinho? Fogo? Não, não. Olha. Uma abstruse. Abstruse. Vaca. Deixa eu ver se a gaja jogava atrás de mim. Ah não. Foge. Onde é que estão os meus itens? Ok, porque é que eu cada vez que entro dentro d'água eu fico envenenado? A água tem veneno? O que é isto? Só quero os meus itens, não me envenenem. Vai estar com muito leigo mesmo. Vamos lá, ali. Oi, o que é isto? Uma alforreca? Ah, ok, é isto que me estava a envenenar as alforrecas. Vacas. Vamos lá, para aqueles lados, vamos ver o que é que encontramos. Vamos lá, vai. Planta-te aí. Planta-te aí. Budboletas e o caraças. Os meus creatures é mesmo, é um dos modos de animais mesmo bacanos. É muito fixe. Ok, o meu machado está aqui. Ah, não cai. Vamos apanhar aqui um pouco desta madeira. Para ser diferente do normal. Só aqui um pouco. Chega, 18. Ok, o que é que está aqui? Ah, que mandei. Olha. Ok, creepers. Ok, este modo também é muito engraçado. Elemental creepers. Também é muito fixe. Como vêem estes creepers não arrebentam. Ai, arrebentam sim. Ok, pô. Isto é isto é o que? Juntamente. Ai, olha os gajos. Olha os gajos. Estão a fazer fight. Pumba. Pum. Ai, olha os gajos a lutarem, hein. Estão a lutarem. Pum. Tomas. Ok, está a ficar de noite. Vamos abrigar ali na vila. Aqui nesta vila de NPCs. Bem, aqui já batata. Ok, eu não vou dizer batata. Não, não vou dizer. Ok, acabei de dizer. Vamos lá, vamos nos abrigar. De dentro. Vamos ver o que é que elas têm para mim. Eu não tenho espadas nem nada. Para que não esteja aqui nada. Aqui é o baú. Vamos ver o que é que o gajo tem. Obsidian. Ok, sempre dá jeito. Portal de Nether e essas cenas. Vamos ver aqui dentro. Fogo, não há aqui. Casas com portas. Aqui não há portas. É tudo pobre aqui. Vamos entrar assim, tipo vândalos. Bora. Vamos já fazer aqui. Madeira imprensada. Ok, aquela madeira que eu tenho aqui. Vamos ver que a gente apanhámos não é nada fora do normal. É simplesmente igual aos outros. Tá bom. Vamos ver aqui. Oi, zombie. Largo os meus cães. Os meus cães estão aí dentro. É daqui, mas é. Ah, fogo. Vamos entrar aqui dentro da casa. Ah, estava a ver que isto não estava a dar luz. Ok, o que é que é que é o zombie? Ok, um zombie Hulk. É um zombie Hulk. Também é do moto que eu tenho. Que é o mozombis, acho eu. É uma cena assim. Mozombis, mano. Mozombis. Está ali o gajo. Um zombie épico. Ali dentro. Acho que é o Hulk. Que é aquilo. Mas eu, antes de ir atacá-lo, eu preciso fazer uma espada. Também há zombies cookie monsters. Que os gajos mandam grande derratada. Eles correm mesmo de bué mesmo. Estou a ouvir lobisomens também. Não me vou arriscar assim tanto. Isto aqui já é uma picareta. E uma espada. Ok, estou a ouvir aqui. Animais estranhos. Ok, está ali o gajo. Vamos lá, tem calo. Vamos ter cuidado. Ai, dois. É pá, os gajos correm muito. Ai, zombies épicos mesmo. Ok, está muito escuro aqui. O que é que se passa ali ao fundo? Oh my god. O que é que se passa ali ao fundo? Cavalos. Cavalos negros. Ok, com certeza que anda aqui um creeper de fogo. Aposto de tudo. Ai, o tal do lobisomem. O tal do gajo, por favor, não me venhas atacar. Ai, um ogre, o caraças. Que é o ouro. Então, eu saí dali na, fazem, fazem todos ali spawn. Oh meu Deus. Dois, o que é aquilo? Gandabui. Gandabui. Ai, caralho. Ai, um creeper de filha da puta, está a ver? Eu sabia, eu sabia, eu sabia que estava aqui um creeper de fogo. Eu sabia. Vamos, mas é brigar aqui dentro de casa. Ai, eu estou todo cagado. Ai, que louco. Fecha a porta. Fecha a porta. Acho que vou, aqui, passar aqui a noite, pessoal. E bem, pessoal, passei aqui a noite e vamos lá ver. Oi. Ai, são só villagers. São só villagers, André. São só villagers. Os zombies, o caráceo. Ai, mais um zombie. O que é aquilo ali? O que é aquilo? Oh meu Deus. Estão mesmo aqui. Ok, ando ao lag. Desculpem aí, pessoal. Espera aí, eu vou só fazer assim. Pronto, já passou um pouco lag. Um troll. Olha um troll. Troll face. Ganda troll death, meu. Troll meme-to-sinto. Troll com brinco na oranha. Ai, ganda swag. Tomas. Com brinco na oranha. Olha, gajo. Não, gajo tem que aqui comer, já. Brinco na oranha. Não, não. Não, você também. Um critério também, muito bacana. Anda cá. Anda cá. Ai, bicho do mato. Ih, ganda boi. Olha o Shrek. Olha o Shrek. Vem aí, o Shrek. Tomas. Ei, que caraça, ganda boi. E aí, o Shrek de um corno. Hoje, mas, epá. Vem aí o Shrek. Vem aí o Shrek. Ah, preciso recuperar a vida. Eu vou lhe arrebentar com os brincos. Para andar cá. Ih, bicho do mato. Os, mas, epá. Porra. Andas agressivo, mano. Ai, ai, gajo. Mata galinhas, mata tudo. Andas assassino. Tá aqui cenouras. Cenouras, cenouras. Ok, tô com badanleg. Desculpem aí, pessoal. Olhem. Os creepers que estavam a bocada ao fight. Estavam ali todos a lutar. Vamos lá ver os gajos. Tá-se fixe, mas nem olha o gajos. Vou começar a lutar. Já vou começar a lutar todos uns com os outros. Pumbas. Tudo a lutar. Não, eu quero matar aquele gajo. Olha ali o gajos. Andá cá, bicho do mato. O gajo tem uma galha de pedra, mano. Olha ali o gajo tem uma galha de pedra. Fogo. Aventura, mata o gajo. Aventura. Ah, 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 merda. Ih, já roubo a espada e tudo. Não, estou usado. Olha o Justin. Vamos para aqui. Não, eu vou matar aquele gajo, mano. Fogo. Bom, já digo o que eu vou fazer. Vou derrubar a pedra dos villagers. Pessoal, este episódio vai se basear só nisto. O que? Fugiu? Ai. Evaporou-se. Não pode. Epá, que lego, meu. Fogo. Está como play, meu amigo. Bollet slime. Os gajos ainda estão ali à luta. Os gajos. Os gajos ainda estão tranquilo. O que os gajos estão? Fumba, joga aí. Fá. 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 selva e caraças naquela creeper ta mal dos intestinos o gaj ta só peidado grande porco grande as creepers não tem respeito grande falta de respeito tão destrujo não engaja ai 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 e esta me da bicadas e não esta a ver nada não esta a ver nada Corvo Corvo